Vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês algumas das últimas novidades da linha Diodora. Não estou com todas as novidades, apenas três dos produtinhos que lançaram recentemente. Compartilhei lá no Instagram pelos stories e muitas de vocês pediram para que corresse logo com esse vídeo. Lembrando que não necessariamente é uma resenha, é um vídeo testando primeiras impressões. Já adiantando que todos esses produtos eu recebi da lojinha Cheiro Bom Presente, loja parceira do Tour da Beleza. Fico muito feliz com essa parceria, porque sempre que tem novidade das marcas que a gente mais gosta, eles entram em contato, eu tenho a oportunidade de testar. E vou começar aqui com o produtinho mais comentado, que é a base. Eles lançaram recentemente a Skin Perfection Aqua Effect. É um lançamento que vocês têm comentado bastante. A embalagem da base é de bisnaguinha, tem um toque mais sofisticado, a tampinha douradinha, bem bonita, né? Diz que é uma base tratamento. Possui efeito segunda pele, FPS 15, contém 30ml de produto. A cor que eu peguei e vou usar nesse vídeo é a Beige 2. Não é a cor exata do meu tom de pele, acredito que a Beige 1 ficaria melhor. Só que não tinha um disponível, tinha só dois tons e esse daqui era o que ficava um pouco mais próximo. Inclusive, essa linha conta com poucas opções de cores. 7. É bem pouco. E vi que pra pele negra e pra pele muito clarinha, houve uma certa dificuldade aqui, que não tem umas tonalidades que esperamos que lancem mais opções, né? Segundo informações da marca, diz que essa base contém 45g de água em sua composição. Promete manter a hidratação de forma balanceada e pele com fresco. Conta com textura leve, sem marcar os poros, e possui ativos que estimulam a produção do ácido hialurônico. Tratando profundamente e auxiliando na restauração da pele. Sua cobertura é média, com FPS 15, e possui efeito de segunda pele para acabamento natural e sequinho. Pensei que era de pump, mas a embalagem é assim, ó. Deixa eu tirar aqui pra ver a textura. Ó, grossinha, mas na medida. Ó, fundo amareladinho. Minha pele está apenas hidratada. Eu vou aplicar aqui, cheirinho característico dos produtos da Eudora. Eu acho que apliquei pouco, mas é só pra eu sentir a base inicialmente. Tô espalhando com essa esponjinha aqui da Maquilã, pois é uma esponjinha de veludo. Ela não suga tanto o produto. Então, meio que vai manter mais a cobertura da base. Não é que ela não sugue. Ela suga, mas não tanto quanto as tradicionais. Vou aplicar mais um pouco, porque eu acho que eu apliquei bem pouco. Mas já deu pra ver que deu uma uniformizada no tom. Vou espalhar, por enquanto. A textura dela, de fato, não é tão grossinha. É cremosa na medida. Ó, aparentemente ela fica bem bonita na pele. Parece até que eu apliquei primer. Olha a diferença. Aqui sem, aqui com. Me faz lembrar, pelo menos assim, de primeiro uso. A base da Quindice Berenice. Não testei mais a fundo, mas assim, inicialmente, até pela proposta. Lembra, ela não secou totalmente ainda, mas eu sinto até a pele um pouco mais fresca. Se posso dizer assim. Ao toque, ela tá meio geladinha. Então, ela tá suave. Ela tá refrescante. Esse não seria meu tom. Porém, assim, não é nada muito drástico. Vocês estão vendo que ele tá só um pouquinho mais quente. Com o uso do corretivo e o pózinho translúcido, tranquilamente eu conseguiria utilizar. A cobertura é de leve pra média. Então, ela nem mente quanto a isso. Ela diz média. Mas quando fala média, eu já espero um leve pra média. Comparado desse lado que tá sem nada, ela tá com uma tonalidade uniforme. Sobre o valor dessa base, ela tá com preço promocional no momento. Confira aqui. Ó, no site tá R$69,99. Eu achei bem salgado. Na Cheiro Bom, tá com preço promocional de R$49,99. Porém, não é um preço fixo. Agora, vamos pro próximo produto. O outro lançamento é a máscara pra cílios Fio Fio Extension. Máscara que vem nessa embalagem douradinha. Super poderosa também. E ela é uma máscara que promete alongamento e volume. O aplicador é bem diferente. Ele tem uma curvatura na base. É reto, liso. E do outro lado, tem as cerdas mais curtinhas. Bem curtinhas e separadas. Glam Fio Fio Extension transforma o olhar de forma impactante. Enriquecida com tecnologia Fiber, uma infusão de fibra de nylon traz o resultado de alongamento fio a fio. Cílios ultra-alongados com volume para um olhar impactante. Tem longa duração, além de estar aliada ao aplicador especial no formato meia-lua. Que agarra os fios da raiz e garante máximo alongamento com uma fórmula ultra-preta. Vamos testar. Vamos ver qual vai ser. Arriguinha e cerdas bem fininhas. A textura, ao meu ver, é uma textura encorpadinha. E eu tô vendo algumas coisas aqui que podem ser essas fibras de nylon. Então, bora aplicar. Eita, deixa eu aproximar o espelho aqui. Meu Deus, eu achei que não tivesse nada no aplicador. Muito diferente. Um aplicador bem diferente. Eu acredito que essa barriguinha aqui seja essa questão de, tipo, espalha o produto e o aplicador puxe. Ó, espalha. Gente, primeira camada da máscara. Alongamento, os cílios bem separados. Volume, assim, ainda não vi não. Mas essa é a primeira aplicação. Agora eu vou pra segunda. O que eu tô gostando dele é que deixa os cílios bem separados. Os cílios não ficam grudados. Duas camadas da máscara fio a fio. Deu um bom destoque, né? Pra primeiro uso, assim, primeira aplicação. Alongou bem. Agora já tô começando a ver um pouco mais de volume. Os cílios mais encorpados. Vou pra terceira. Que é a quantidade que eu gosto. Apesar de que já até secou um pouquinho. Eu vou aplicar muito, não. Não é resenha, lembrando. É um primeiro teste, primeiras impressões. Se vocês quiserem resenha de algum desses produtos. Mais detalhado, com duração de uso durante o dia inteiro. Vocês comentem aqui embaixo. Deixa eu aproximar aqui. E olha a diferença. Boa, né? E é isso. Agora sim, mais volume. Essa máscara também tá com preço promocional. No momento, ela tá custando R$ 49,90, né? Cheiro bom. E o valor dela normal de venda é R$ 59,90. R$ 59,90, né? Um pouquinho puxado. De longe parece que dá mais destaque, né? Agora, eu vou aplicar um contorno. Que, na verdade, não é lançamento. Mas é o contorno da Eudora que eu tenho por aqui. Também recebido a cheiro bom. É o pó compacto, ó. Com dois tons de contorno. É um contorno um pouco mais frio. Ele tem um pouco de brilho. Eu vou aplicar só pra dar uma incrementada na pele. Pra gente finalizar direitinho antes do batom. Pra não ficar com o aspecto de, tipo, tá faltando alguma coisa. Fazer o negócio direito. Então, antes e depois. Com a base. Máscara pra cílios. E o contorno. Mas o foco, de fato, é mais na base e na máscara. Mesmo sem ter aplicado o corretivo. Ela fica um pouco mais quente que o meu tom natural. Aqui vocês estão vendo. Mas também não é nada muito drástico. Dá pra utilizar. A pele tá super confortável. Tá sequinha, assim, na medida. Um toque de leveza muito agradável. Mais uma vez. Antes, meu Deus. Depois. É visualmente até o toque. Fica bem bonito. Tô agora aqui no contorno. Pra deixar por igual. E agora vamos para o último produtinho. Lançamento. Batom absoluto. Também da linha Eudora Glam. Tô aqui com duas opções de cores. Olha a embalagem. Na pegada sofisticada. Assim como os outros produtos. Embalagem preta. Com a Eudora aqui na frente. Olha a bala. Que linda. Essa aqui é a cor Lilás Essencial. E a outra cor que eu escolhi. É o Rosado Original. Eles vêm nessa caixinha aqui. Possuem FPS 25. Tem como grande proposta. Não só da cor aos lábios. Como agir tratando. No quesito de reparação. Diz que possui tecnologia Extreme Comfort. Possui complexos de ativos. Com ácido hialurônico. Que mantém a hidratação natural dos lábios. E atua na reparação da pele. Fazendo com que seus lábios permaneçam protegidos. E confortáveis com máxima cobertura. Diz que proporciona longa duração. O valor dele tá de R$33,99. Eu vou começar com o Rosado Original. Parece até um Malva. Pneiroso. Tem uma textura bem grossinha. Ele lembra bem a versão longa duração. Porém ele consegue ser um pouco mais mate. Assim visualmente. Menos brilho. Que é a outra versão. E tem um toque bem macio. O que vocês acharam dessa cor? Gostei. Bonita. Então é esse ó. Rosado Original. Vamos para o próximo. Agora eu vou aplicar o Lilás Essencial. Lilás Essencial aplicado. Engraçado. Eu tô sentindo esse mais hidratante. Deslizando mais nos lábios. É a cor linda também. É um lilás com fundo meio acinzentado. Textura bem confortável. Bem gostosa. Vou esperar dar um tempinho aqui. Mas eu acredito que seja daquelas texturas que transfiram um pouco. Pegar um pedaço de papel que eu não fiz o teste da transferência. Só para vocês terem uma análise. Pedaço de papel limpinho. Eu vou ver aqui por baixo. Porque como eu apliquei contorno. Pó bronzer. Talvez não vá ser fiel né. É no nariz eu apliquei também. Não saiu nada aqui não. Mas se vocês quiserem depois eu posso fazer uma resenha só com essa base. Ou só com a máscara. Fazendo um teste mais fiel de resistência. Passando o dia com o produto. Mas inicialmente para primeiro uso. Primeiro teste. Eu gostei do aspecto que deixou na pele. Deixa eu até aproximar mais um pouquinho aqui. Aspecto de pele natural. Coberto uniforme. Mas de uma forma bem branda. De uma forma bem suave. A máscara. Para primeiro uso também. Eu gostei do destaque que ela deu. Batom extremamente confortável. Ele transfere. Mas é algo de se esperar. Já que ele tem essa proposta de hidratar os lábios. Sendo um batom hidratante. Naturalmente textura cremosa e transferência. Promete ter longa duração. Quanto a isso eu já não posso afirmar para vocês. Agora são 1h19 da manhã. Faz em mais ou menos 6 horas. Que eu fiz essa preparação. Que eu usei. Que eu apliquei o batom. E tá assim ó. Meus lábios. Batom já saiu quase que completamente. Mas deixou os lábios meio rosadinhos. Como se tivesse aplicado o lip tint. Sabe? Comi bastante. Comi podrão. Como eu mostrei para vocês nos stories. O batom transferiu. Transferiu em copo. E daí que o resultado é esse aqui. O lábio fica bem macio. Realmente não fica com aspecto craquelento. Ou ressecado. Fica confortável. Você esquece até que tava de batom. Percebi que ele sai completamente mais sim. Deixa essa corzinha aqui natural. Então esse é o resultado que eu notei dentro desse tempo. E aí quanto tratamento. Só testando mesmo. Dia a dia. A longo prazo. No vídeo de hoje. Testei com vocês. Algumas das novidades da Linha Eudora Glenn. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir. Se você já testou algum desses produtos. Já tem uma opinião formada. Compartilha aqui com a gente. Que é super importante. Conferir a experiência de vocês. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça. Clique aqui no gostei. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.